Colômbia Colômbia Maior tesão, quando eu te vi Morra Betão, não resisti Na onda eu te chamei pro cantinho Na onda eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe balão, desce, desce buceta Sobe balão, desce, desce buceta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Sobe balão, desce, 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 desce O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Lembrando que você tava assim, vira, tá de parabéns Nós em Beto, amiga, fez e senta no meu pau também Nós em Beto, amiga, fez e senta no meu pau também Nós em Beto, amiga, fez e senta no meu pau também Colômbia aceitinha, amor, na cabeça da minha pica Colômbia aceitinha, amor, na cabeça da minha pica Taca a xerrega por baixo, taca a xerrega por cima Taca a xerrega por baixo, taca a xerrega por cima, porra Vou te comer, não me liga amanhã Quando eu nem era bandido tu nem me olhar Me interesseira, tava Me interesseira, tava Me interesseira, tava Colombia, salve balão, desce, buseta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Cor bob da Colômbia hoje eu como manifeta Maior tesão, quando eu te vi, maior robertão, não resisti Na onda eu te chamei pro cantinho, na onda eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe, balão, desce, desce, buceta Colombo ali da Colômbia, hoje eu como manifeta Colombo ali da Colômbia, hoje eu como manifeta Colombo ali da Colômbia, hoje eu como manifeta Imagina que você tava sem iranha, tá de parabéns Fazer o praia tua amiga fez e cê tá no meu pau também Fazer o praia tua amiga fez e cê tá no meu pau também Fazer o praia cê tinha amor na cabeça da minha pica Fazer o praia cê tinha amor na cabeça da minha pica Taca a xareca por baixo, taca a xareca por cima Tchau, tchau.